E o ministro do Turismo exonerou quatro servidores de cargos em comissão investigados pela Polícia Federal na Operação Voucher na última sexta-feira. Essa semana, Pedro Novaes participou de uma audiência na Câmara dos Deputados para dar explicações sobre as suspeitas de desvio de verbas do Ministério. O ministro garantiu que não irá pedir demissão. O ministro Pedro Novaes explicou que vai continuar o trabalho para transformar o Ministério do Turismo em um modelo de administração pública. Declarou que os servidores presos durante a Operação Voucher estão afastados e caso fique efetivamente comprovada a participação deles em possíveis irregularidades, serão definitivamente exonerados dos cargos. A respeito da reestruturação do Ministério do Turismo, Pedro Novaes disse que já foi autorizado a nomear novos concursados de nível médio e superior. Sete funcionários foram afastados. Não voltarão. Enquanto a sua... A sua... Honorabilidade não for comprovada. Alguns são funcionários do quadro do Ministério. Outros estão exercendo cargo em comissão. Durante os 60 dias em que demorar o processo, o assunto de cada um deles será examinado e será resolvido da forma mais justa possível. Revisão do quadro. Felizmente, meus amigos, felizmente, O governo autorizou o recrutamento de 56 funcionários concursados. Eu assinei a portaria e esses funcionários logo estarão ingressando dos quadros do Ministério do Turismo. O ministro falou ainda das medidas tomadas com a assinatura de portarias, que tornam mais rigorosa a prestação de contas ao Ministério e que suspendem, durante 45 dias, a assinatura de novos convênios com entidades privadas sem fins lucrativos.